Nós estamos aqui para arrumar o cabelo, fazer o cabelo. Fala aí, Niki, o que está fazendo? Você está comendo? Fala aí, olha o endereço. E a gente vai seguir a viagem. A gente está indo lá fazer o cabelo. Eu vou filmar tudo para vocês. Olha que a bateria vem. Gente, a gente acabou de sair do metrô Patriarca. Estamos ainda no metrô. Olha o endereço. Olha o endereço. Minha mãe foi pegar, né? Não. Molhou o endereço. E agora a gente vai tentar ir meio que na festa. A gente não sabe. Vou tentar achar. Não é, Niki? Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Não é, Niki? Não é, Niki? Vamos lá para a festa. Vamos lá, Niki? Vamos lá. Não é, Niki? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Quando ele vem lá. Fala, galera. Algumas horinhas depois, eu estou indo, gente. Vamos mostrar ela já para vocês. Estamos comendo uma batata. Não, mas é surpresa. Vocês vão ver no próximo vídeo. Já aparece. Olha. Gente, olha essa batata. Café com leite, né? Não pode faltar que eu não tomo com suco de jeito nenhum. Nossa, surpresa. Olha lá, gente, olha o cabelo. Arrasou, né? Ficou linda. Me segue no Instagram que eu vou postar as fotos que eu vi com eles. E eu também vou passar o Instagram em um lugar onde eles trabalham. Tá. Então essa é a batata babado, bafônica, que nós estamos comendo. E se você não é inscrito, já sabe, né? Se inscreva lá no canal. Deixa aquele seu like para ajudar as primas, amiga, carente de like. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Então tchau. Tchau.